Alô, tô no Nubá Não tem saideira, traz cachaça pra minha mesa Puxa, safadão, puxa, menino Em Vila Paz Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no Nubá Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô no Nubá Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Faz uma semana e eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagens, você visualiza E você não responde E se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, tô no Nubá Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, tô no Nubá Para que puxe uma moda Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa, safadã Valeu, paizinho! Até a próxima Música Obrigado.